Olá amigos, um bom dia a todos, para todas as mães do mundo, parabéns a vocês, que Deus abençoe profundamente as suas vidas, por quem dera, se não fosse as mamães guerreiras do mundo, então parabéns a esse dia tão especial, tá bom? Hoje amigos, vamos dar uma dica para vocês que querem ir até uma loja física e fazer a compra do seu perfume, tá bom? Vai comprar o seu perfume, tem aquele que você quer conhecer, quer comprar, então tem umas dicas aí, há uma diferença entre você comprar um perfume na internet e também comprar também na loja física, tá bom? Então, vai comprar na loja física, eu trouxe aqui para vocês umas dicas de ouro, que para vocês que querem fazer a economia do tão almejado, tão sagrado dinheiro, então segue aí as dicas para vocês não se arrependerem depois, ao comprar o vosso perfume, tá bom? Primeira dica, gente, pesquise sobre o perfume que vocês querem, tá? Olha, eu quero comprar o perfume X, pesquise, vai na internet, tem pessoas que fazem resenhas, faz uma pesquisa sobre ele, sobre notas, ocasiões, é muito importante, tá? Não chega assim, de gaiato, né, na loja e já olha de cara e já vai comprando, não. Pesquise, então assim, tem um perfume que vocês tem interesse, vai lá, pesquise, vai na internet, né? Tem muita gente que faz resenhas, então, uma dica aí, de ouro, tá bom? Então, pesquise antes o perfume que você deseja. Certo? Dica número 2, é muito importante, aquele perfume que você tem vontade de comprar, pesquise qual a condição climática apropriada para poder utilizá-lo. Isso é muito importante, tá bom? Por quê? Que cada perfume, ele traz consigo, né, assim, uma capacidade em dar um desempenho, uma performance olfativa, de acordo com o clima. Então, existem perfumes para o frio, para o calor, para o outono, né, primavera. Então, assim, é muito bom vocês pesquisarem também em qual ocasião que é aquele perfume, qual clima, né, qual condição climática apropriada para poder usá-lo, tá bom? Então, essa é a dica número 2. Outra dica que eu vou dar para vocês, que é muito importante. Gente, é... Qual a ocasião que vocês esperam usar esse perfume? Ah, Marlon, eu quero usar o perfume para balada, para encontro, eu quero usar ele para trabalho, eu quero usar ele para, assim, para reuniões, né? Então, primeiro, veja qual a ocasião que esse perfume se enquadra. Um exemplo, não adianta vocês querem comprar um perfume, por exemplo, de balada, e querer utilizá-lo em reuniões fechadas, né? Querer também utilizá-lo no trabalho. Não dá certo, então, quer dizer, atrapalha muito. Então, quer dizer, isso é muito importante, tá? Então, quero deixar bem claro aqui, que todas as dicas, em respeito a todos os vendedores, tá? Não tem nada contra ninguém, viu? Essas dicas é para que a gente não se arrependa depois, tá bom? Para não se arrepender depois de comprar o perfume. Então, essas dicas é muito importante seguir, certo? Então, pesquise, tá? Qual a ocasião que você quer. Então, você quer usar o perfume para quê? Para fazer o quê? É para namorar? É para trabalhar? É para passear? Né? No shopping? Então, veja se esse perfume se enquadra a essa ocasião, tá bom? Senão, vai gerar um arrependimento profundo. Outra dica. Gente, é muito importante isso. É claro que a propaganda, ela é a alma do negócio, tá? É comum a gente ver em televisão, né? Colocando aquelas imagens fantásticas, colocando pessoas, né? Como modelo, atores, para poder fazer a propaganda de perfume. E também nas revistas também, os catálogos. Então, é comum, na hora, os nossos olhos encherem de esperança para poder conhecer esse perfume. Então, não se baseiem somente nas propagandas, tá bom? A propaganda é importante? Sim. Mas, estou falando, não se baseiem somente nas propagandas, tá? Tem que ter contato com o perfume. Eu vou falar agora, tá? Contato, né? Tenha contato, conheça o perfume. Não vai baseando. Ah, eu vou comprar um perfume do Antônio Bandeiras, eu sou fã dele. Ah, no catálogo aqui da revista, nossa, mostrou bacana, um frasco bonito, lindo, maravilhoso, tá bom? É claro que isso encanta os nossos olhos, mas não se baseiem somente nisso, tá bom? Pode ser uma grande decepção, certo? Então, tem perfumes aí que são propagados por atores muito bons, mas o perfume, tá? Ela é um fracasso, tá bom? Então, se eu fosse basear apenas nas propagandas, eu ia me arrepender amargamente, tá bom? Essa é uma dica fantástica para vocês. Outra dica é que tem, com todo o respeito a todos os vendedores, tá? Não tem nada contra ninguém, tá? Claro. Sabe quando você entra na loja, aí vem aquele vendedor educado, né? Bem vestido, né? Quer se seja homem, quer se seja mulher. É, então, aí vem, com toda a educação, isso é óbvio, isso aí é de prática, né? Claro, faz parte do trabalho deles. Então, às vezes, eles encantam, nos atraem com a educação, com o perfil, e vem, ô fulano, não, aqui, ó, é pra você. Vamos aproveitar a promoção de hoje, vamos levar hoje o perfume. Aproveite, né? É muito bom, é gostoso, cheiroso, tem promoção, né? Queima de estoque. Então, vamos levar, vamos aproveitar, é as últimas unidades. Cuidado, cuidado, tá bom? O vendedor, é claro, tem que fazer as artimanhas pra poder, é, bem, fala, garantir o salário dele, a comissão dele, tá? Igual falei. Assim como eles são munidos de todas as ferramentas pra poder fazer uma boa venda, nós, como consumidores, temos também, tá? Que ter o respaldo e estar munidos também de informações pra que a gente faça uma boa compra sem arrepender depois, tá bom? Então, quer dizer, é fundamental um bom atendimento? Sim, mas não se baseie, não cumpre o perfume porque você foi com a cara do vendedor, tá? Porque você foi muito bem atendido. Não se baseie nisso, tá? É gostoso ser bem atendido, é muito bom. Mas, primeiro, obtenha todas as informações, tá? Igual citei e vou citar aqui, viu? Então, cuidado. O perfil é muito bom, mas não se baseie somente nisso. Na qualidade do atendimento, tá bom? Às vezes é uma mulher bonita, um homem bonito vai atender. Aí a pessoa se encanta e vai na lábia. Então, acaba aqui, depois, decepção total. Outra dica, que é falando de vendedor, nada contra, volto a dizer isso, tá bom? Que é muito importante. Tem muitas pessoas que falam assim, Ah, o que você acha desse perfume? Ou então, às vezes, sem mesmo pedir opinião, tem muitos vendedores que dão as suas opiniões sobre aquele perfume, tá bom? Gente, não se baseiem nas opiniões pessoais do vendedor, tá bom? Ah, fulano, o que você acha desse perfume? Aí chega o vendedor e fala, Ah, não, esse perfume aqui tem a minha pele, foi muito bom. Teve aí um desempenho fantástico, foi muito bom. Ou então, ele fala mais ou menos, ele fala assim, uma propaganda pessoal do perfume, só que é o seguinte, a pele dele não é a sua pele, tá bom? É você que vai comprar, é você que vai pagar, é você que vai usar. Não se baseie nas opiniões pessoais do vendedor. Isso gera, transmite uma insegurança, fazendo com que ele tenha poder sobre você, e vai te fazer uma propaganda, tá? Pessoal, pode ser que até seja uma propaganda meio falsa, para ele vender, tá bom? Não se baseie nisso, tá bom? Não vão nas opiniões pessoais dos vendedores. Isso é muito perigoso, tá bom? Eu não falo só em perfume, não, é vários produtos. Mas, falando de perfume, cuidado. Outra dica fantástica. Sabe aquela frase, amor à primeira vista? Então, existe também amor à primeira borrifada. Muito, muito, muito cuidado com isso. Por quê? Ao você entrar na loja, você vai lá, borrifa o perfume na sua pele, vai cheirar, você vai ficar maravilhado. Ou decepcionado, não sei. Então, você vai de cara, falar assim, nossa, bom exemplo, gostei. Ah, fantástico. Amei esse perfume. Pá, vou comprar, vou levar. Ou, às vezes, passei, nossa, eu odiei, não gostei muito não. Mas, depois, muda um pouquinho o perfume, né? Só que aí, as pessoas, poucas pessoas sabem que perfumes têm notas de topo, né? Que é a nota de saída, a nota de coração e a nota de fundo. Então, como é de praxe, né? Todos os perfumes, vocês borrifam, de cara, saem as notas de saída. depois começam a entrar em campo as notas do meio, né? As notas de coração. Tá? Então, isso muda um pouquinho a performance olfativa do perfume. Certo? Então, depende de cada perfume. Tem perfume que leva um tempo pra poder entrar as notas de coração. E tem perfume que entra rapidamente. Depende do perfume. Tá bom? Então, não se baseie na primeira borrifada. Já borrifa, né? Sente a fragrância e já vai comprando. Não. Tá bom? Cuidado. O amor, a primeira borrifada, é muito perigoso. Vocês podem ficarem maravilhados na primeira borrifada e, quando for entrar as notas do coração, até chegar na nota de fundo, ou vai ficar maravilhados ou ficar decepcionados. Tá bom? Muito cuidado. O perfume tem três fases olfativas. Não se baseie apenas na primeira. Isso pode enganar muita gente. Tá bom? Cuidado com isso aí. Certo? Borrifa, né? Espere. Dê um tempo pra que as notas cheguem. Tá bom? Então, de cara, não vão comprando assim. Borrifa, cheira e compra. Não. Cuidado com isso. Isso pode fazer muita gente perder dinheiro. E ter uma decepção total. Tá bom? Tá bom? Uma dica fantástica também que é bacana. Eu costumo sempre falar pros amigos. Se possível, por exemplo, hoje, tá? Domingo, dia que tá calor aqui, não tá tão frio, né? Então, de acordo com o clima, com a temperatura que está hoje, se fosse meio de semana ou então eu vou no shopping, eu vou testar um perfume, tá? Um perfume X. O perfume que eu vou testar, depois que eu vi que eu já vi que ele é apropriado para o clima que estamos agora atualmente, eu oriento vocês. Se possível, testem o perfume dentro do clima dele. Tá bom? Então, por exemplo, se hoje fosse um clima muito quente, né? Com calor intenso, então eu falo, pô, eu vou lá no centro da cidade, eu vou no shopping, eu vou passar numa loja, eu vou testar. Tá calor mesmo? Vamos ver se o perfume realmente entrega essa performance olfativa, né? Se é um perfume bom, se é um perfume ele vai, qual que vai ser a performance dele dentro do clima, tá bom? Então, se for frio, quando tiver um clima mais frio, aí vocês vão na loja e testem, né? Ou ir na pele e vai lá e veja assim a performance dele, tá bom? E é o seguinte, gente, uma coisa que é muito, muito, muito fundamental, uma coisa que eu falo muito, vocês vão comprar o perfume para pôr na pele, nada contra as fitas olfativas, mas cuidado com isso. tem gente, muitas pessoas que vão na loja, borrifa na fita olfativa, beleza, tudo bem, isso é normal porque você não vai ficar enchendo a pele de perfume, né? E dá também muita conflito, né? Dá uma amnésia olfativa, então isso é muito sério, tá? Então é o seguinte, se vocês querem estar de olho em algum perfume, vão na loja, borrifa na pele, na pele, tá bom? Aí, dê uma volta, né? Dê uma volta porque dentro da loja, a maioria das lojas tem ar-condicionado, então, já tem uma temperatura ideal ali dentro, então, sai lá fora, faça as suas coisas, tá bom? Observe como está sendo essa nota de saída, a nota do meio e depois como que a nota de fundo, essas notas todas, vão se comportar na sua pele para ver se realmente o perfume é aquilo que vocês viram na propaganda, tá bom? Chega na loja, borrifa, beleza, gostou, bacana e fala para o vendedor direito de vocês, olha, eu vou pegar, eu vou testar na pele qual vai ser o comportamento do perfume na minha pele, eu vou dar uma volta, fazer minhas coisas, é claro, né? Sem tomar sol direto, né? Tem perfume que não é para calor intenso, vocês respeitam isso, né? Então, façam as suas coisas que tem que fazer, depois, teve, assim, total satisfação, o perfume se comportou muito bem na sua pele, beleza, volte na loja e fecha a sua compra, certo? Mas isso, na pele, borrifa, na pele, dentro do clima apropriado, tá? dele, sai, passei, vê se realmente ele dura na sua pele, né? Se projeta de acordo com o que está propagado, vê se ele fixa dentro do tempo também que está propagado, é claro que projeção e fixação depende muito de cada pele, tá? E também de condição climática, por essa razão que é fundamental que cada um experimente na sua pele, na sua própria pele, tá? O perfume e vê se realmente ele dura bastante tempo, se ele vai te satisfazer, tá? Se vocês vão ficar bem, assim, servidos, bem satisfeitos com o perfume. É uma dica bastante, assim, fundamental também para poder, depois que vocês fizeram isso, aí, morrifou, seguiu todas as dicas que eu falei aqui. Beleza. Está satisfeito, gostou, nossa, nota de saída, de coração, de fundo, me satisfez? Então, bora lá, vamos comprar. Só compre, só fecha o negócio depois que vocês tiverem, né, total certeza todas as informações, tá? tanto teórica como práticas. Aí, se as informações vos convencerem que o perfume realmente vai te entregar uma performance olfativa muito boa, vai de encontro com as necessidades que você espera, beleza, aí sim, vocês podem voltar naquele vendedor gentil, educado, né, ou vendedora, e ir lá procurar agradecer pelo atendimento, né, dar o crédito a ele, dar uma chance a ele, vai lá e falar, olha, realmente gostei do perfume, fantástico, gostei bastante, então, eu vou levar ele. Aí, beleza, quer dizer, tá vendo? Não precisa, vocês não vão, assim, desfazer de nenhum vendedor, apenas estão fazendo valer os seus direitos, tá? Obteve todas as informações, teve as dicas que eu falei aqui, é só voltar na loja, chamar aquele vendedor que vocês escolherem, né, e fechar o negócio, tá bom? primeiro, só fecha o negócio depois que tiver total certeza do produto, tá, do perfume, se ele realmente entrega aquilo que vocês esperam, tá bom, gente? Então, essas foram as minhas dicas para que vocês não se arrependam, tá? É, por que que eu falei isso, que eu quis fazer essas dicas aqui? Tem muitos amigos, colegas, que falam, ah, Marlon, eu comprei o perfume e arrependi, coloco aí para vender nas redes sociais, né, por que? Eles não seguem as dicas, compram, arrepende, é claro, uma exceção aqui, tem pessoas que ganham de presente, aí é outros 500, tá? É outros 500, mas se você for na loja comprar, na loja física, se não seguir essas orientações, depois, vai gerar muito arrependimento, né, ou satisfação ou arrependimento, tá? Então isso é muito, muito importante, porque se não, depois, muitas pessoas aí começam a pegar, colocar perfume para vender, começam a falar mal do perfume, começam a falar mal da loja, começam a falar mal da, né, dos perfumistas que criaram, né, que criou o perfume, começam a falar da empresa, quer dizer, é chato isso, né, então quer dizer, muitas vezes, o erro não está no perfumista, na loja, não está no vendedor, o erro pode estar na gente mesmo, se não seguir todos esses critérios, tá bom, gente? essas foram as minhas dicas, né, de hoje, eu agradeço muito pela atenção de vocês, peço novamente que se inscrevam no canal, né, e também dê um like, por favor, e também, toda vez que eu colocar resenhas, dicas, vocês serão notificados, né, porque é bastante, isso é gostoso, é bacana, porque a gente vai assim, aprendendo também, eu também um dia segui umas dicas dessa, então, eu, com todo prazer, eu passo para as pessoas, tá bom, gente? Um forte abraço a todos, um feliz domingo, feliz dia das mães, novamente, né, e que Deus abençoe vocês, e estou preparando uma resenha de um perfume fantástico, bacana, unissex, muito legal, tá bom? Até lá, se Deus quiser.